E aí galera, Big aqui na área começando mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje vamos falar de dois itens aí, que são bastante utilizados Que é o Força Reunida e o Gumi do Arcano Muita gente tem dúvida em qual desses dois usar, se deve usar os dois ou não E é sobre esse assunto aí que a gente vai falar nesse vídeo de hoje Lembrando que se você é novo no canal, já deixa aquele like e se inscreve Se você ainda não conhece meu outro canal de gameplays, o bombizinho tá lá em cima Tem um link na descrição, se inscreve lá também E se você gostar de assistir lives, faço lives todos os dias na Twitch A partir das 9h30 da noite, tem um link na descrição também, o nomezinho lá em cima Segue tudo e bora pro vídeo Os dois itens que eu falei hoje, são dois itens que tem um roubo de vida mágico muito bom pra magos É porque roubo de vida mágico é pra magos O Força Reunida, que é um item muito utilizado E o Gumi do Arcano, que é um item também muito utilizado Muita gente fica perguntando, ah, eu vou fazer qual? Vou fazer o Gumi do Arcano, vou fazer o Força Reunida Qual o melhor, qual o melhor, qual o melhor Eu vou falar isso aqui pra vocês agora O Força Reunida ele vai dar mais dano do que o Gumi do Arcano Vai curar mais do que o Gumi do Arcano Vai dar mais poder mágico e vai dar mais HP Aí vocês vão perguntar, ah, se ele dá isso tudo, ele é melhor que o Gumi do Arcano? Depende, depende do herói O Gumi do Arcano é a mais conhecida pela faca da selva de mago Ele dá 15% de roubo de vida mágico E dá 30% de poder de magia O Força Reunida dá 70% de poder de magia E dá 25% de roubo de vida mágico Essa passiva dele restaurar vai ser igual pros dois itens Que vai recuperar 10% de vida quando você matar algum herói inimigo É isso, basicamente, a semelhança e o que mais importa desses dois itens O Gumi do Arcano, em geral, ele é realmente pior do que a Força Reunida Mas em heróis que farmam a jungle muito fácil Heróis de dano mágico que farmam a jungle muito fácil Por exemplo, o Cyclops Pussion, que consegue farmar a jungle muito rápido também Malice, principalmente se você tá de caçar Uma Kagura Esse Gumi do Arcano vai ser mais proveitoso Por quê? Ele vai causar muito mais dano em monstros da selva Vai dar 50% Ele é um item que é muito barato Ele custa 1.605 Enquanto a Força Reunida custa 400 de ouro a mais É padrão Todo mundo começa a partida Todo mundo que tá com herói de dano Principalmente no mid Começa a partida já buildando essa faca do caçador Então, basicamente, o item custaria 1.300 e pouquinho 1.400 Então, só nisso aí, você já vê Que você vai abrir uma vantagem gigante na build Fora isso, como você vai dar muito mais dano na jungle Você vai ganhar mais experiência Mais ouro ao farmar jungle Fora o sustain que você vai curar sua HP e sua mana Ao farmar jungle Você vai conseguir crescer bem mais rápido E vai conseguir fechar sua build mais rápido Agora Ah, eu jogo de Odete Eu jogo de Lunox Que são heróis que não farmam a jungle com tanta facilidade Vai ser melhor você fazer a faca da selva? Obviamente não Vai ser muito melhor você colocar um Força Reunida Porque a faca da selva vai te ajudar a farmar a selva Se você não farmar a selva Com um herói que não farma a selva Ela vai ser meio que inútil pra você Fora isso, você não vai conseguir também pegar as stacks Do Gumi do Arcano que vai aumentar um pouquinho o seu dano Então bora lá O que eu recomendo pra vocês Resumindo o que a gente falou até agora Heróis que farmam a selva muito rápido Faz o Gumi do Arcano Termina sua build Você vende o seu Gumi do Arcano E compra o Força Reunida Isso se for realmente necessário você ter roubo de vida E aí você já vai ter sua build completa E como o Força Reunida vai dar mais dano e vai curar mais Vai ser mais vantajoso No final do jogo você ter esse Força Reunida Do que a faca da selva completa Agora você tá com um herói que não farma a jungle Que não vai servir essa passiva dele Faz o Força Reunida mesmo sem medo E vida que segue O vídeo foi isso aí Um vídeo bem rapidinho Espero que vocês tenham gostado Que tenha tirado a dúvida De alguém que por acaso tem essa dúvida Lembra de deixar o like E se inscrever no canal aí Se ainda não for inscrito Vou tentar postar vários vídeos aí Tirando dúvidas de vocês Então se tiver alguma dúvida Algum pedido de dica Algum pedido de tutorial Algum pedido de como counterar Deixem nos comentários que eu vou ler tudinho E vou tentar trazer o máximo de conteúdo possível E lembrando que todas as séries do canal São separadas em playlists Então abre a aba de playlist E assiste tudo pra não perder nada E é isso aí Valeu Fui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto